E aí pessoal, eu sou Gesser e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse, eu estarei ensinando como descompactar e compactar arquivo pelo programa WinRAR. Vamos nessa? Bom pessoal, primeiramente aí, é necessário que vocês tenham o WinRAR instalado na sua máquina. Estou mostrando aqui como ficará compactado e descompactado, tá? Aqui está a pastinha WinRAR compactada e a descompactada, a pastinha amarela, beleza? Bom, como eu estava dizendo, é necessário que você tenha o programa WinRAR instalado no seu computador. Você pode estar pesquisando no canal e estar fazendo o download aí, pois tem um vídeo relacionado aí e ensina passo a passo como você pode estar fazendo o download aí sem erro e de forma simples e eficiente, beleza? Bom, para facilitar, eu estarei deixando na descrição do vídeo, esse vídeo aqui de como baixar e instalar o WinRAR. De 32 bits e 64 bits, caso seu sistema seja esse, beleza? Bom, depois de instalado aí o WinRAR na sua máquina, é necessário que você abra o programa. Bom, aqui o meu programa está instalado aqui em disco local C, programas de arquivos, vou procurar pela pasta WinRAR aqui no meu disco local C, e aqui está. Eu vou estar dando dois cliques para abrir a pasta e está executando o mesmo aí para iniciar o tutorial para vocês. Vamos esperar o programa abrir, beleza? Bom, aqui está a interface do WinRAR. Vamos então iniciar. Bom, pessoal, primeiramente eu estarei ensinando como vocês podem compactar o arquivo, beleza? Então, eu vou estar selecionando o arquivo aqui como exemplo, tá? Essa pastinha aqui descompactada, vou estar compactando para você ver como funciona. É necessário que você selecione, localize no programa em RAR, selecione e vem aqui, adicionar. Clique ali em adicionar. Aqui você vai colocar o nome, tem que ser o nome conforme está ali na pasta amarela, tá? Como está, tem que ser o nome igualzinho. Deixe essa opção aqui marcada, REN ou RAR, e clique em OK, tá? Deixe nessa forma padrão mesmo. Assim que você clicar OK, o processo de compactação irá iniciar, como vocês estão vendo aí. Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, eu estarei agilizando esse processo. O tempo de duração da compactação vai depender da quantidade de arquivos que tem aí na pastinha amarela descompactada, beleza? Minimizar aqui em RAR, aqui está compactada, tá vendo? Aí vai vir na mesma injeção ali compactada, vai vir nessa pastinha em RAR aqui. Bom, agora vocês estarão aprendendo a como descompactar os arquivos do INRAR. Basta fazer o inverso, beleza? Basta fazer o inverso aí do que acabamos de fazer anteriormente, beleza? Bom, vamos lá, para descompactar, basta dar dois cliques na pasta compactada. É mais simples do que compactar. Beleza, aqui está a pasta compactada. Agora você vai estar selecionando a pasta que deseja aplicar o processo, selecionar e vir aqui em extrair para. Bom, aí você vai selecionar o destino pelo qual você quer descompactar. Eu estarei escolhendo a área de trabalho, clicando em OK e o processo inicia em seguida. É mais simples, tá? Bem básico. Prontinho. Bom, aqui está a pasta descompactada. O inverso do que fizemos anteriormente. Beleza? Vamos ver o que está funcionando. A pasta está... É... Vai abrir sem problema nenhum. Prontinho. A pasta descompactada aí. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.